Eu vou te apresentar aqui as 5 melhores formas de você escolher os melhores produtos na Monetize para vender como afiliado, mesmo que você seja um afiliado iniciante. Lembrando que você pode aplicar essa estratégia em qualquer uma das plataformas que você trabalhe como afiliado. Se você fizer o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo hoje, você vai estar na frente de 99% dos seus concorrentes que não fazem e não aplicam as 5 estratégias. Aqui é Vinicius Vieira do blog TrabalharOnlineAgora.com Aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo no final se fizer sentido para você. Lembrando que tudo que eu vou te apresentar aqui hoje, eu vou deixar os links aqui na descrição, aqui embaixo na descrição, para que você possa consultar. Vou deixar alguns bônus aqui na descrição para você também. Então, se você quer vender todos os dias e ter a liberdade financeira que você tanto sonhou, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está pensando em desistir, esse vídeo vai te ajudar a mudar a chave com respeito aos produtos que você está divulgando na plataforma Monetize. Preste muita atenção no que eu vou te apresentar aqui. Eu paguei o preço para ter esse conhecimento que eu tenho hoje. E muitas pessoas não têm resultado no marketing digital por simplesmente querer enfeitar. Se você aplicar do jeito que eu vou te ensinar aqui hoje, e eu organizei essas 5 estratégias de como escolher os melhores produtos, de uma forma que a última é imprescindível que isso você não deixe fora do teu negócio. Então, lembrando que as 5 têm que andar juntos ao você fazer a tua oferta. E ela precisa ser irresistível para que você possa vender todos os dias. Você precisa apenas de um método, entenda isso. Um método que já foi testado e validado em campo de batalha e que você precisa apenas copiar esse método e colocar em prática no teu negócio, na tua estrutura online. Vamos para a tela do meu computador para que você possa entender. Muito bem. Então, se você é iniciante, o melhor produto para você como iniciante aqui, eu recomendo, são produtos físicos. Então, se você ainda não fez o teu cadastro na Monetize ou na Hotmart, ou seja, aqui no canal tem vídeos ensinando a você a fazer o cadastro de forma gratuita na Monetize. Eu vou deixar o link aqui na descrição, viu? Para você aprender a fazer o teu cadastro e para você saber quais são os links, né? Também que você deve compartilhar ali para poder ganhar a sua comissão como afiliado. Fica atento aqui. No primeiro passo que você deve levar em consideração é você escolher o produto físico. Se você é iniciante, não tente vender produtos digitais. Não é uma regra, porém, você precisa levar em consideração que você é iniciante, você ainda não domina todas as estratégias do marketing para você vender um produto digital. Lembrando que as pessoas ainda não acompanharam a evolução do marketing digital e as pessoas ainda esperam, por exemplo, que um produto digital vai chegar na casa dela. Entendeu? Então, por isso que eu te recomendo iniciar como produto físico. Vai ficar muito mais fácil você compartilhar esse produto e vender de forma consistente se você aplicar as cinco estratégias que eu vou te falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá para a primeira. A primeira delas que eu te falei é o produto físico. Então, você vem aqui, ó, já deixa no produto físico, pede para pesquisar e aqui vai mostrar os produtos que você poderia compartilhar com as pessoas. Um exemplo, suponhamos que você esteja atuando com um produto de emagrecimento. Você queira vender algo em emagrecimento. Primeiro de tudo, você precisa achar um produto que tenha uma promessa muito forte e cause uma transformação na vida daquela pessoa que está procurando emagrecer, por exemplo. Suponhamos aqui, ó, esse produto aqui, ó, emagrecimento eficaz e definitivo. Primeiro de tudo, você deve levar em consideração o preço final desse produto físico para o teu cliente, não para você. Então, lembre-se, o primeiro de tudo que você deve levar em consideração é produto físico, inicie com produto físico e leve em consideração o preço. Por exemplo, esse produto, o frasco dele custa R$176,90, um frasco. A comissão que ele vai te pagar sobre cada venda é 40%. Então, significa, para a pessoa que está querendo emagrecer, R$176,00. Para a pessoa que está querendo emagrecer, R$176,00. É difícil ela conseguir comprar esse produto de você? Não é difícil. R$176,90 fica viável para uma pessoa que está em busca de uma solução, o problema dela que é o emagrecimento. Então, esse é o primeiro passo. Se você escolher um produto, R$176,00, a pessoa pode até parcelar no cartão de crédito, e é significativo e você vai conseguir vender como afiliado se você divulgar, por exemplo, esse produto aqui. O segundo passo que você precisa levar em consideração ao escolher os produtos aqui na Monetize, mesmo sendo produto físico, é a comissão. O valor do produto que o cliente vai pagar é R$176,90. Mas e quanto você vai ganhar? Por exemplo, esse produto aqui, ele vai te pagar, o dono do produto vai te pagar 40% de comissão, que é uma comissão significativa. Vamos ver aqui, por exemplo, na calculadora, quanto que você vai ganhar sobre cada venda de um frasco desse produto aqui de emagrecimento. Então, é R$176,90, a comissão é 40%, aí você vai tirar R$70,76 por venda desse produto. Agora, você multiplica isso por 30 dias, se você fizer uma venda por dia. Então, você tira um salário em média de R$2.122,80. É uma bela de uma renda se você fizer apenas uma venda por dia. Lembrando que o produto físico, geralmente, você nunca faz uma venda só por dia, sempre faz mais. Por isso, eu te recomendo, como iniciante, iniciar com produtos físicos. Lembre-se, o preço do produto, o teu cliente final, é fundamental para você vender todos os dias. Depois, o segundo passo é a comissão, comissão do produto. Eu, geralmente, não divulgo produtos físicos com menos de 40% de comissão. Geralmente, produto físico, eu recomendo ele, no mínimo, com 40% de comissão. O produto digital, já o produto digital, ele varia a comissão entre 50% a 80%. Mas, já o produto digital, eu já divulgo o produto digital, você precisa de uma certa experiência para poder não desanimar no marketing digital e vender, assim, todos os dias. Bom, esse é o segundo passo. O terceiro passo, a terceira estratégia, a terceira dica que você precisa levar a sério aqui é, por exemplo, o cooker. O cooker, isso aqui, o cooker é o quê? Quando você se afilia a um produto, ele vai te dar, o dono do produto vai te dar um link com o código único, entendeu? Com o código único desse produto. E essa, uma vez que a pessoa comprou por aquele link, você ganha a comissão. Porém, alguns produtos, eles colocam aqui, ó, o cooker é por tempo limitado de 60 dias. Então, se um cliente seu que viu a sua divulgação daquele produto, através daquele link, comprar por o seu link após 60 dias, a comissão você não ganha. Então, por isso, você que é iniciante, eu recomendo você ficar atento aqui no tempo do cooker. Nesse caso desse produto, o cooker é eterno, entendeu? Você pode vender daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, é ilimitado. Enquanto esse produto existe no mercado, você vai ganhar a comissão. Então, se alguém comprar por aquele link, você divulgou ali como afiliado. Porque se você não ficar atento a isso, às vezes a comissão é excelente, às vezes o preço do produto é excelente, mas o tempo é 60 dias e você é iniciante. E se você não fizer vendas, você começar a vender constantemente esse produto e após 60 dias você parar de vender. Ou parar de ganhar a comissão porque o tempo do cooker é de 60 dias, entendeu? E às vezes o tempo dele é 30 dias. Então, se você não fez uma venda em 30 dias, a partir dali você já perdeu aquele link como afiliado. E a comissão, se alguém comprar, não vai pra você. Esse é o terceiro, a terceira dica fundamental pra fazer uma virada de página no teu negócio. Tome cuidado pra você não ficar perdendo comissão por aí. Bom, fique atento. Primeiro, ao preço final do produto. Segundo, a comissão que você ganha, mínimo 40%. E terceiro, o tempo do cooker do produto que você tá divulgando como afiliado. O quarto, e não menos importante, e é fundamental você levar em consideração isso, é a página de venda. O dono do produto, ele tem uma página de vendas. E se alguém chegar naquela página de venda, ela vai sentir confiança de comprar aquele produtor. Vai sentir confiança de comprar esse produto. Vem aqui, vamos ver a página de venda desse produto aqui. Por exemplo, aqui ó. Aqui, página de venda. Vamos abrir ela aqui. Você, ao acessar essa página, se você tivesse um problema de emagrecimento, você sentiria confiança de comprar esse produto ao chegar nessa página? Olha só, a página precisa ter uma grande promessa, uma promessa forte. E é essa página que tem, por exemplo, emagrecimento eficaz e definitivo. Assista o vídeo abaixo, como o Xtreme pode te ajudar a conseguir um emagrecimento rápido e eficiente. Observou? E o quinto e não menos importante, melhor dizendo ainda no quarto, na página de venda, se você observar aqui, tem a foto do produto, tem aqui o botão pra comprar o produto, tem aqui falando sobre o produto, tem os depoimentos dos alunos, ou dos clientes que já compraram. Olha aqui, tem depoimentos, isso é muito forte. Isso aqui converte em venda, porque a pessoa vai ver que as pessoas teve resultado com esse produto. Tem bônus, lembrando que tem bônus, bônus grátis ao comprar o produto. E a página, de fato, ela converte bastante, certo? E o quinto e não menos importante, esse, se o produto não tiver, se ele tiver uma excelente página de venda, mas não tiver o vídeo de venda, que é o quinto e último e a melhor estratégia pra converter as pessoas que chegam nessa página, converter em venda, se chama o vídeo de vendas. Aqui um especialista do produto, ele vai falar tudo sobre os produtos, os benefícios dos benefícios, como você emagrece, o que você vai ter nesse produto, como você deve ser, tomar esse produto, como você deve levar em arrisca as instruções que ele vai te passar. Ou seja, esse vídeo aqui já tá feito de uma forma pra chegar, pra pessoa chegar aqui e ser convencer de que aquele produto é a solução do problema que ela tava procurando, entendeu? Então, lembre-se, se tem uma página de venda chamativa, mas não tem um vídeo de venda, se você é iniciante, eu não te aconselho a você iniciar e divulgar esse produto como afiliado, porque você vai ter problemas por não ter um vídeo de vendas. Uma página como essa, bem feita, bem chamativa, com um vídeo de venda, converteria mais do que uma página sem um vídeo de venda. É só você se colocar no lugar do teu cliente, você estivesse procurando por um produto dele. Você compraria se você chegasse numa página dessa, se tivesse um vídeo de venda, convertesse a pessoa que mostrasse, quebrasse todas as objeções. Você, particularmente, compraria esse produto? Se a resposta for sim, esse produto é o ideal pra você divulgar, pra você vender como afiliado iniciante. Então, lembre-se, é importante você ficar atento aqui a tudo que eu te apresentei dessas 5 estratégias. Comenta aqui embaixo pra mim, antes, eu fiquei curioso agora. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas 5 estratégias. Se realmente faz sentido você levar em consideração essas 5 estratégias ao escolher os melhores produtos ou não. Comenta aqui embaixo pra mim. Se você já tá fazendo isso, ou se você não tinha tido esse insight ao escolher os produtos na monetize. Comenta aqui embaixo, eu fiquei curioso agora, eu gostaria de saber o que você tem feito pra escolher os produtos na monetize, tá bom? Então, fica atento a essas 5 estratégias, porque é fundamental e isso pode virar a página no teu negócio. Pode dar realmente uma virada em página. É o pulo do gato que muitas pessoas deixam de levar em consideração por achar que é algo muito simples. E lembre-se, é o simples que sempre funcionou e sempre vai funcionar no marco digital. Essas 5 estratégias podem fazer você, como afiliado iniciante, vender muito e adquirir mais experiência e ganhar uma grana legal pra investir no teu negócio, mais ainda na tua estrutura online. E eu tava pensando aqui, o que eu poderia fazer pra continuar te ajudando a ter, assim, mesmo sendo iniciante, a te ajudar a alavancar o teu negócio como profissional. E pensando nisso, eu deixei aqui embaixo o meu e-book, o primeiro link da descrição do e-book gratuito, onde vai te mostrar 10 passos únicos pra você iniciar o teu negócio profissional do absoluto zero ao avançado no marketing digital, tá bom? E eu vou deixar também aqui no link na descrição, como você, vou deixar uma playlist, onde eu apresentei 4 vídeo-aulas de como você fazer a máquina de vendas do YouTube usando a estrutura ECRV, estrutura conectada de ranqueamento, tá aqui na descrição. Assiste esses vídeos também da máquina do YouTube pra você ver se você já aplicou essa configuração no teu canal pra você vender como afiliado iniciante. Porém, você vai saber que você é iniciante e você vai vender muito e as pessoas que vai chegar no teu canal e vai entender que você entende do negócio, entende do que você tá fazendo e você realmente pode virar a página do teu negócio, tá bom? E os links vão estar todos na descrição, não deixe de assistir, assiste que é fundamental pra você dar o start, ter o pulo do gato e estar 99% na frente da sua concorrência que não faz o que eu te ensinei aqui hoje. Vai por mim, é simples, mas é fundamental pra você dar uma alavancada no teu negócio. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.